Quando falo de amor é porque sim Foi Deus quem fez brotar em mim este sentimento tão lindo E esta é a melhor bênção que um dia o Senhor pôde conseguir a mim e a você Amar, sorrir, desfrutar, vibrar e viver cada momento de um grande amor Por isso Deus colocou em minha vida alguém tão especial Para fazer parte da minha história que foi escrita por Deus E esse alguém é você, meu grande amor Céu, terra e mar Sol e luar São testemunhas Que podem provar O quanto eu amo você Oh, não, não, não posso me explicar Mesmo que eu pudesse dizer Palavras iriam faltar Você é a canção e eu sou o compositor A rima que faz os meus versos falarem de amor Tema central da minha história Sempre presente na memória Eu ao teu lado perco a noção da hora Por isso eu quero te amar em qualquer estação No outono, na primavera, no inverno ou verão Quero estar ao seu lado, em casa, no canto Eu não quero, é solidão E quando a noite chegar eu quero estar com você E quando o dia arranhar a Deus quero agradecer Por esse lindo presente que Ele me deu Meu presente é você Você é a canção e eu sou o compositor A rima que faz os meus versos falarem de amor Tema central da minha história Sempre presente na memória Eu ao teu lado perco a noção da hora Por isso eu quero te amar em qualquer estação No outono, na primavera, no inverno ou verão Quero estar ao seu lado, em casa, no canto Eu não quero, é solidão E quando a noite chegar eu quero estar com você E quando o dia arranhar a Deus quero agradecer Por esse lindo presente que Ele me deu Meu presente é você Meu presente é você Meu presente é você Se inscreva no canal É hoje Eu acho o tempo Euifall É hoje Obrigado.